gente bem vindos aqui é o Leonardo Moriano, meu nome é Moriano e estamos aqui pra ir no Cat Café, é o primeiro Cat Café da Liberdade, então vamos pra lá? Beleza, fica no primeiro andar da Galeria Imperial, tá? Essa galeria tem que descer Galvão Bueno até quase depois do hospital, vocês vão encontrar lá, tá? Nós somos um lar temporário de sete gatinhos, todos eles estão disponíveis para adoção, a gente cobra uma taxa de entrada no valor de 10 reais por pessoa para jogar Mateus e Gatinhos com a gente, tempo de permanência de 40 minutos, a consumação não é obrigatória, porém se quiser consumir a gente tem as opções do cardápio, daí a gente entrega um cadeado com a chave para guardarem os sapatos do armário e para o capo dos chinelinhos. Então gente, aí o preço aqui eu vou colocar aqui do lado, tá? Pra vocês verem, o rolou de tudo e você recebe, deixa eu mostrar pra vocês, vocês recebem tipo chinelinho aqui assim, vocês tem que guardar o sapato, olha meu Deus, subiu aqui na mesa, olha que coisa maravilhosa, meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa linda veio falar comigo aqui, nossa ela é bonita pra caramba, que coisinha linda, olha carinha veio falar comigo, ó, Olha, tem outro lá embaixo, são sete gatinhos que tem aqui, e essa gostou de mim, veio aqui falar comigo, é muito legal, né? Gostando bastante daqui. Aí você recebe, aí você recebe, isso aqui é o tempo que você pode ficar aqui, né? Aqui é o nome da minha comanda, né? E a gatinha que tá aqui, vem fazendo companhia, a outra aí zoando, tá correndo aqui, você gostou de mim, menina? Gente, eu gostei bastante daqui, é tranquilo, e assim, é o único pé de café, olha que coisa maravilhosa aqui, É o único pé de café que a gente consome o café junto com os pets, né? Porque os outros que eu conheço é tudo separado, né? Repasso direto. Gente, esse tem um gatinho aqui da minha mesa, olha que legal, gente, tô comendo aqui, e ele tá aqui, ó, ele tá pra adoção, tô meio apaixonado por esse daqui. Ele é muito fofinho. Aquele lá tava aqui, agora há pouco, agora ele tem esse aqui, ó. Gente, muito louco, eu só vi isso em Tóquio, que aqui no Brasil eu nunca vi junto na hora de comer. Gente, tô tomando americano gelado, típico, né? Acabei de sair de um restaurante coreano pra pegar um americano gelado. É a primeira vez que eu tô tomando sem açúcar, do jeito que eles tomam lá. Nossa, muito bom. Tá aí dentro. Eles estavam brincando agora, há pouco, estavam brincando com meus chinelos. E estão aqui correndo. Tem um outro lá, até confunde com bonecos, né? Gente, é muito gostoso aqui. Eu preciso vir com minha esposa. Tem um vindo aí. Gente, tá aqui em cima, ó, passeando em cima da bandeja, veio aqui, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Olha isso, olha que coisa... Vem no colo, gente do céu. Agora tá indo pra lá. Gente, coisa, coisa boa. Subiu aqui, andou na bandeja. Ai, veio procurar alguma coisa pra comer. Gente, não dê alimento pra eles quando vier pra cá, tá? Olha lá no colo. Pessoal, ó. Gente, estamos aqui no Cate Café e encontrei um pessoal aqui que vai aparecer. Pra vocês verem, que dá só minha opinião, tá? Gente, o seu nome? Caroline. Caroline. Peraí, pode passar. Desculpa. O que você tá achando daqui? Eu tô amando. É a primeira vez que você veio? É a primeira vez, é a primeira vez que eu tô amando. E muitos gatinhos, todos eles são muito doces, muito mansinhos. Pode ficar isso aqui. Você tá gostando? Uhum. Você tá curtindo aqui? Muito, ó. E é a mulher que eu vou. Ah, legal. Meu, vale muito a pena. É igual o do Cate Café de Tóquio. E aí? O que você tá achando? Muito maneiro. É a primeira vez que eu venho também. E eu tô pensando em levar dois. Essa cor vocês não têm, né? É, não tem o frentinho do verbo e a alaranjinha ali. Esse aqui gostou, viu? É verdade. Como é que é esse? Eu tenho que levar três. Bom que é calmo, né? E hoje tá bom porque no final de semana deve lutar isso aqui. Nossa, é verdade. O bairro já fica por causa. É, é, é. Meu Deus do céu. Olha a caninha. Oh, meu Deus. Você tá dormindo, tá? Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Pior que dói quando lambe a gente, né? Nunca tinha gelamento? Nunca. Faz uma lixa. Olha aí. Olha essa cara. Olha a cara de safada dessa aqui. Olha que coisa safada. Tem um pretinho andando comigo aqui, ó. Parece dub, mas é peludo. Olha isso. Quer brincar? Olha isso. Quer brincar? Meu Deus do céu, que coisa linda. Olha. Quer brincar? Ai, ai. É, que coisinha linda. Olha que bonitinho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha, que patinha doce. Meu Deus, olha a cara. Olha. Olha. Estão comendo aqui. Essa aqui está se tomando banhinho, né? Hum? Meu Deus do céu. Oi, meu Deus do céu. Que coisa boa. Gente, Galeria Imperial, você tem que descer lá na Liberdade e vir. Ele é mais próximo da São Joaquim, tá, gente? Ele é próximo ao hospital. Então, você tem que descer aí no primeiro andar, tá? E no segundo andar tem o Rapa Lame, que é um restaurante coreano. Você aproveita também para conhecer lá, né? E é muito legal aqui, muito legal. Segunda-feira, gente, está fechado, tá? Funciona todos os dias, mesmo na segunda. Beleza? Então é isso, gente. Vou despedindo agora de vocês. Estômago cheio. E cheio de gatinho, né? Dá vontade de levar tudo para casa. Nossa senhora, eles são muito dóceis. Eles vêm no colo. E é uma experiência que vocês não podem deixar. Falou? Abraços. Não esqueça de se inscrever, dar aquele like legal e fui.